E aí, galera! Beleza? Medos aqui, que aqui, trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje, galera, estou trazendo uma notícia muito legal pra vocês, galera. Foi anunciado na data de ontem aí o novo evento aqui no Ark Survival Evolved, galera. Teremos o evento, então, de Páscoa, o Egg Salon Adventure 6, que está aí anunciado, então, para o dia 31 de março. Então, no dia 31 de março aí, vocês terão o evento de Páscoa de 2021, galera. Esse evento, ele vai começar do dia 31 e vai até dia 14 de abril. Então, começa dia 31 de março até 14 de abril. Dentro dessa data, vocês poderão fazer coisas muito legais nesse evento. Primeiro de tudo, vocês vão se deparar com vários dodôs com orelhinhas de coelho, como vocês estão vendo aí na tela. Esses dodôzinhos que têm orelhinhas de coelho, eles vão acabar dropando, né, deixando, conforme eles vão andando, alguns ovinhos no chão. E aí que está o segredo. Esses ovinhos, você coleta, coloca em uma das suas barras ali embaixo e você consegue colocar esses ovinhos no chão ou em algum lugar. E clicando com a letra E, você consegue quebrar esses ovinhos. E alguns ovinhos, se você tentar a sua sorte, conseguem vir shibis raros. Muitos vão vir shibis comuns, mas você vai tentando a sorte e você consegue alguns shibis bem especiais. Então, é a forma mais fácil, pra mim, é o evento mais fácil de você conseguir um shibis aí, beleza? E o que é o shibis? É aquela criaturinha pequenininha que fica andando com você e que quando chega ao nível 5, o seu personagem também ganha 5 níveis, beleza? Além dos dodôs bunny, que é como a gente chama, né, os bunny dodôs, teremos os bunny oviraptors. Os oviraptors também terão orelhinhas de coelho e os oviraptors serão responsáveis por deixar no chão algumas balinhas. Medusa, o que são essas balinhas? Aquelas balinhas que deixam os dinos coloridos. Então, os bunny dodôs vão dar shibis pra vocês e o bunny oviraptor vai dar pra vocês as balinhas pra deixar os dinos coloridos, beleza? Tudo isso dentro dessa data. Medusa, quando acabar o evento, os shibis desaparecem? Não, eles continuam com você, beleza? Vamos lá, então, para os detalhes desse evento maravilhoso. Galera, vou estar mostrando agora na tela pra vocês aonde vocês vão pra ativar o evento manualmente, tá? Esse evento você pode adicionar no seu host solo. Você abrindo o teu arco, vindo nessa parte aqui e indo até o final, você consegue colocar Easter, que seria Páscoa em inglês. E você já consegue ativar esse evento de Páscoa no seu host solo, beleza? Lembrando que você ativa esse evento, mas só vai funcionar entre 31 de março e 14 de abril, beleza? Então, só colocar o nomezinho do evento ali e você já consegue ativar no seu host solo, beleza? Então, o que teremos aqui, que apareceu aqui na comunidade do Ark, os dodôs, né? Os oviraptors, os servidores oficiais, eles ficarão com 3x, tá, gente? De coleta, domesticação e reprodução, beleza? Então, os servidores oficiais terão 3x. Eu vou deixar na tela agora pra vocês também, conforme eu for falando, as nossas fantasias, né, que teremos, as nossas skins que vai ter aí nesse evento de Páscoa. Teremos uma skin nova somente, eu achei que faltou muito, meu, eu achei que foi muito pouca coisa, porque assim, no ano passado teve tudo isso, a única skin nova que eles colocaram foi o rabinho de coelho. Mas se bem que esse evento é perfeito, então eu não vou reclamar não, porque ele é muito bom. Então, teremos um rabinho de coelho, que vai ser a nova skin aí, então provavelmente a gente vai usar aí um rabinho de coelho, sei lá. Pra quem não sabe, teremos que fazer todos os itens lá na panela, tá? Nessa panelinha que vocês estão vendo. Dentro da panela, você consegue juntar aí os itens necessários, que quando sair o evento, eu vou postar um vídeo ensinando pra vocês, vocês conseguirão fazer as fantasias e, enfim, shibs e tudo mais que vocês quiserem. A fantasia de coelho, então, nada mais é uma fantasia de coelho que você coloca no seu canguru e ele fica desse jeito que vocês estão vendo e fica muito lindo, gente. Teremos também essas orelhinhas de coelho que vocês estão vendo aí, que vocês podem colocar tanto no teu personagem como no seu dino. Teremos também o chapéu de pintinho, que é esse muito fofo, que você também pode usar em você ou no seu dino também, como vocês estão vendo aí. Teremos também o chapéu de marshmallow, que é tipo esse patinho aí que vocês estão vendo, que serve tanto pra você e pro dino também vai ter. Teremos também, gente, essa skin de E, de C4, que vocês podem estar usando. É meio que um telefone, vocês estão vendo aí. Vocês vão usar aí no controle do C4 como uma skin, beleza? E também terão aí esse chapéu que vocês estão vendo aí de vários ovinhos de chocolate, que é muito bonitinho também. Também terão aí o coelho de chocolate, que é uma skin pra você colocar na sua clava, uma clava de chocolate. E também terá uma skin para a sua lança, que fica em forma de cenoura. Lembrando que essa skin não funciona em lanças de metal, somente na lança comum, beleza? E o que mais teremos? Teremos o ovo de coelhinho, que é o que eu falei pra vocês dos Dodô, e os doces também que vocês vão pegar dos Ovi Raptors. Nos emotes teremos um emote novo, tá, gente? Então teremos que aguardar pra ver esse novo emote. E os chibis! Teremos um, dois, três, quatro, cinco chibis novos. O da gerboa de Páscoa, o pintinho de Páscoa, que eu tenho certeza que vai ser o meu favorito. Meu Deus, já tô muito ansiosa. O dragão espinhoso, a achatina, que eu não vi até hoje, e o X-Cybertooth. Pra quem não sabe, X são os dinos lá do... do Gênesis, galera. Os dinos do Gênesis são os X, então teremos um chibis de X-Cybertooth. Muito legal essas... eu amei, achei muito legal. E, além disso, será a oportunidade de vocês domarem dinos coloridos. Olha a quantidade de cores que eu tô deixando na tela pra vocês verem aí, de dinos que terão espalhados pelo mapa. Então, se você quer ter dinos coloridos, é a sua chance. Na minha opinião e na do Abel, com certeza, o evento de Páscoa é o evento com dinos mais bonitos, gente. Tem dino rosa, dino ciano, dino verde, dino amarelo. É perfeito, é muito lindo. E essas são as novidades, galera. Então, o que veio de novo esse ano foi um emote, os chibis e o rabinho de coelho. O restante, tudo já tinha no ano passado, beleza? Mas é isso, galera. Aguardem, então, que quando sair o evento, vai ter vídeo no canal no dia 31. Dia 31 de março, aguardem que vai ter vídeo aqui ensinando vocês a fazer todas essas skins, beleza? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixa teu like, compartilha e se inscreve no canal. Muito obrigada pela companhia de vocês. Valeu, falou!